Uma mulher de 45 anos morreu na noite de ontem no hospital de Januária. Para a família, a morte ocorreu por negligência médica. A direção do hospital nega que isso tenha ocorrido. O clima foi de revolta e quebra-quebra dentro do hospital. O tumulto é em frente ao pronto-socorro. Mas o fato começou pelo lado de dentro do hospital, após amigos e alguns parentes de uma mulher falecer. A morte de uma senhora de 45 anos revoltou os familiares. A reclamação é por falta de atendimento. E por isso uma pessoa provocou a destruição de equipamento e de uma porta de vidro. Sei que morreu, mas faleceu uma senhora assim, por falta de atendimento. Já tinha mais de 20 dias que essa senhora estava aí, internada. E sentindo muita dor, ela estava com pedra na bicicleta. E ela não foi atendida simplesmente. A filha dela falava com os enfermeiros, o enfermeiro ia lá, olhava, falava que não ia ter problema nenhum. Que ela ia ficar boa e a mulher acabou aparecendo hoje. Até 3 da tarde a mulher estava boa, ela falou com a mãe. E agora hoje ela teve a medida que a mãe faleceu por falta de atendimento. Como a mãe dessa moça morreu, pode ser a mãe de qualquer um de nós também. Porque falta de atendimento, a saúde que está zero, um zero bem grande para eles. Em vez de uma hora melhorar, uma hora está piorando o caso de mais, principalmente a saúde. A mulher estava até as 3 com versão e agora à noite a mulher falece. Ela morreu de quê? Pedra na bicicleta, estava inflamada. Se o médico não deu encaminhamento, aqueles não estavam querendo atender, é assim o encaminhamento. A mulher chegou a falecer por falta de atendimento. Hoje pela manhã procuramos a direção clínica do Hospital de Januária para explicar o ocorrido. O que aconteceu é não ter falta de atendimento. A paciente há 2 dias deu entrada no Hospital Municipal de Januária. Ela foi prontamente atendida, identificada pelo médico que ela tinha um problema na vesícula. Que há 7 dias estava em casa com febre e com dores. Quando ela veio ao hospital, foi atendida, foi internada. O cirurgião avaliou a paciente. Nessa avaliação, ele identificou que a paciente estava com sexemia. Que é uma infecção que não estava mais só na vesícula, estava no corpo todo. E não tinha condições cirúrgicas. Ela foi internada para tomar antibiótico, para que o organismo possa reagir a essa infecção. E tenha condições de passar pelos procedimentos cirúrgicos. A paciente internada evoluiu com piora, mesmo entrando com antibiótico. O antibiótico demora 3 dias para fazer efeito. Não é imediato. E a paciente não apresentou melhora nas primeiras 24 horas. Foi levada para a sala vermelha, que é uma sala de urgência e emergência, para paciente muito grave. Nessa sala, ela evoluiu com piora e parou o coração devido à infecção prévia. Ela foi prontamente atendida, foram feitas manobras de ressuscitação nessa paciente. E a paciente não conseguiu resistir. Então, não foi a falta de atendimento médico. Nós temos o prontuário, que comprova isso tudo. Ela foi internada, foi atendida. O corpo dela não resistiu à infecção, que, inocentemente, a família deixou evoluir em casa. Quando chegou aqui, já estava muito mal. A sepsemia, ela é uma infecção que tem um foco. Nesse caso, foi a vesícula. E que, em casa, foi piorando. Foi caindo na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, a gente fala que é a sepse. É quando a infecção sai de um foco e ela fica no corpo todo. Todos os órgãos e tecidos da pessoa tinham a inflamação levada pela corrente sanguínea da mesma. Quando o hospital identificou a piora, os médicos, o hospital identificou a piora da paciente, por que não providenciou um encaminhamento para outra cidade? Porque a sepsemia é um caso muito grave. E, nessa piora, ela foi levada para a sala vermelha às 18 horas. E ela foi a óbito às 19h20. Então, não tinha tempo hábil para fazer uma transferência. E não tinha vaga em Mons Claros também. Todas as UTIs, que é um paciente grave, poderia ser levado para uma UTI. Todas as UTIs de Mons Claros estão com os leitos tomados, que é uma realidade da saúde nacional. E a paciente não tinha condição de transferência. Ela evoluiu de piora do quadro, com a morte, uma hora e vinte. E uma hora e vinte, você preparar um paciente, conseguir uma vaga em Mons Claros, pôr num carro, levar e fazer o procedimento, é impossível. E esse procedimento todo que tinha necessidade dela ser feito, foi feito aqui em Januário. A família reclama que apenas enfermeiros davam assistência. O senhor observa isso? Que observação o senhor faz sobre isso? Não procede. Inclusive, foram dois médicos que fizeram a assistência dela. O médico da clínica e o médico da sala vermelha. Nós temos na nossa escala um médico exclusivo da sala vermelha e um médico pro plantão todo. Só que, é... E todo paciente é assistido pela enfermagem e orientado pelo médico, né? Então, são vinte enfermeiros no hospital todo, pra dois, três médicos. Então, é normal que a família veja mais enfermeiros. Mas, em momento algum, ficou sem atendimento médico. Sobre a revolta de uma pessoa que danificou o hospital, quebrando vidros e equipamento, o diretor clínico também comentou. Houve uma morte. A gente entende o sentimento dos familiares. Mas isso não dá direito aos familiares menor ou maior de idade, filho, irmão, tio, o que for, de depredar um patrimônio público que não é daquela pessoa, é de outras pessoas. Por exemplo, essa menor, ela quebrou o vidro do posto de atendimento, ela quebrou dois aparelhos de fundamental importância pra vida de outros pacientes. Inclusive, hoje, se a gente tiver uma outra parada, um dos aparelhos que a gente usa e que é muito caro, ela quebrou com o pé. Então, ela desassistiu pessoas que possam vir após a mãe ou a familiar dela que teve esse problema. Então, eu queria pedir à população que entendesse o seguinte, se acha que teve uma negligência médica, procure vocês da televisão, procure os direitos do Ministério Público, procure o CRN, procure os meios cabíveis. Mas não é quebrando que resolve. Ninguém resolve com agressão um zabafo. Ninguém resolve com agressão um zabafo.